dois ingredientes e você vai salvar a sua rosa do deserto ou a sua roseira eu peguei essa roseira, era toda assim, queimada velha olha agora como é que ela está ficando aí olha a brotação nova que está saindo e olha como ela está crescendo bem aqui e a rosa do deserto, olha aí a penca de flor que está saindo estou mostrando aqui duas variedades, a rosa de espim e a rosa do deserto normal mas pode ser qualquer planta que você tenha está feia, está morrendo, está amarelada você vai botar isso aqui, esses dois aqui juntos eles vão limpar coxonilha de raiz aqueles micobrezinhos que ficam na raiz da sua planta às vezes você levanta, está cheio aí dentro e muitos outros micobre aí que vão entrar na raiz da sua planta e pode até morrer, matar a sua planta então esses dois ingredientes juntos aqui é um famoso aliado para as suas plantas e eu vou ensinar como é que você vai fazer ele agora para você colocar nas suas plantas vai pegar dois litros de água, água sem cloro, temperatura ambiente eu vou colocar aqui os dois e volta o que eu acabei de colocar, três dentes de alho bem picado uma colher bem cheia de canela, agora eu vou misturar o cheiro do alho e o cheiro da canela vai impedir muitos insetos de perturbar suas plantas você vem aqui no tronco, pode deixar cair os pedacinhos de alho você faz essa aplicação aqui qual o tempo que eu faço essa aplicação Netinho? você já basta colocar uma vez por semana que eu garanto que a sua roseira de queimada vai ficar limpa assim e se não der a flor vai florir bastante então gostou da dica? compartilhe e me segue que aqui tem dica nova todo dia